Foi recriado o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde. A meta é ampliar a produção nacional de medicamentos e insumos médicos. No segundo mandato do presidente Lula, em 2008, o Ministério da Saúde tinha instalado o chamado Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, criado para regular o setor e reduzir gargalos legais, tributários e financeiros que deixavam o país dependente de produtos, equipamentos e tecnologia estrangeiros. Agora, a iniciativa está sendo recriada para que tenhamos capacidade de produzir tudo aqui, gerar emprego, renda e poder exportar, em vez de importar insumos médicos. Representa, além da segurança no atendimento às necessidades de saúde da população, dá uma oportunidade de desenvolvimento econômico para o país através do crescimento dessa importante indústria de bens e serviços. Em 2020, a pandemia da Covid-19 gerou um alerta. Muito do que precisávamos, como respiradores, vacinas e até mesmo máscaras, era importado. O projeto deste grupo é diminuir a dependência brasileira dos produtos estrangeiros. A nossa meta é de conseguir que, ao final deste mandato do presidente Lula, nós possamos atingir 70% de produção nacional dos insumos necessários para a nossa saúde. Para que os produtos sejam feitos no Brasil, a indústria precisa que os indicadores econômicos sejam favoráveis. Com juros mais baratos, reforma tributária e câmbio competitivo, a indústria floresce. E mais ainda, a indústria da saúde.